Quero ver essa galera saindo assim Perereca suicida, se joga e quica, se joga e quica Perereca suicida, se joga e quica Aponta pra mim que eu te mato, aponta pra mim que eu te mato Eu te mato de amor, e te sufoco com abraço Eu te mato de amor, e te sufoco com abraço O meu bonde tá passando, e você nunca fica assim, ó Se tu vacilar com ele, vai ganhar beijo na boca O meu bonde é assim, ó Ô gatinha não se inunda, com o André se tocando E mata perereca com a testemunha Perereca suicida Perereca suicida, se joga e quica, se joga e quica Aponta pra mim que eu te mato, aponta pra mim que eu te mato Eu te mato de amor, e te sufoco com abraço O meu bonde tá passando, e você não fica de boca Se tu vacilar com ele, vai ganhar beijo na boca E assim, ó O gatinha não se inunda, com o André se tocando E mata perereca com a testemunha Perereca Se joga e quica, se joga e quica Perereca suicida, se joga e quica Perereca suicida, se joga e quica Perereca suicida, se joga e quica, se joga e quica Perereca suicida, se joga e quica E joga e quica, se joga e quica ene E a galera pré-desina, manda Tchau